Ele, neste momento, está exibindo para vocês, nem digo o aspecto romântico do caráter dele. Ele está se esbaldando neste dia. Porque o reformismo, por exemplo, foi algo praticado com êxito em muitos países, em outras épocas, em outras situações. Mas sejamos, pelo amor de Deus, eu fiz um apelo ao realismo. Mas sejamos realistas, é bom, realistas não a favor do Rei, a favor de nós mesmos, a favor das nossas almas, a favor das nossas almas, a favor da nossa inteligência. Eu sou um gramsciano que, ao longo da vida, adotou sempre aquela máxima do Gramsci. Na verdade, ele tinha furtado de uma personagem de Romero, não. E qual é o lema? Qual é a consigna? Seja cético na inteligência e otimista na ação. Eu sempre fui muito otimista na ação. Portanto, não é que eu esteja aqui a pregar uma resignação que é própria, em grande parte, do povo brasileiro, relegado a Senzaba. Queremos ou não, relegado a Senzaba com a nossa aquiescência. Porque nós todos somos culpados desta situação e não vamos nos enganar a respeito. Agora, acordo com a Casa Grande e com todos aqueles que aspiram a serem inquilinos da Casa Grande, embora ainda não tenham chegado a tanto. E é essa classe dita média brasileira que aspira a ser da Casa Grande. Eles têm um pensamento igual ao da Casa Grande. O acordo é impossível. Por isso é que eu acho que o Paulo Henrique se ilude. Se ilude o meu irmãozinho, mas tudo bem, tudo bem. Eu aceito a ilusão dele de bom grado. Faz parte do pensamento dele e eu aprovo. Mino, e se eu disser que a pessoa mais preparada para aglutinar esse conjunto de forças e botar todo mundo no ônibus for o teu amigo, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o Lula é um amigo muito querido há 40 anos. Eu fui o primeiro jornalista que escreveu uma capa a respeito do Lula em fevereiro de 78. A chamada de capa, na Estué que eu dirigi então, a chamada de capa dizia Lula e os trabalhadores do Brasil. E ali estava já a semente do Partido dos Trabalhadores, que era uma perspectiva que me animava muito. Porque um grande partido de esquerda, autenticamente de esquerda, num sentido adequado aos tempos, com a capacidade de perceber, em 89, que o muro tinha caído, por exemplo. E que certas dicotomias estavam ali destruídas, juntamente com o muro. E que o conflito a que o mundo estava exposto tinha mudado. Mas que as ideologias continuavam de pé. Ao contrário do que a casa grande, por meio da nossa mídia, pretende diariamente. A ideologia morreu. Mas como é possível que a ideologia tenha morrido? Se nós continuamos a alimentar ideias nas nossas cabeças. Se ainda temos neurônios capacitados a esse tipo de trabalho. Criar ideias, ter ideias. Então a ideologia não morreu nunca. Mudaram certas circunstâncias históricas, não há dúvida. Mas isso não determina o fim da ideologia. Porque para essa gentalha, está no poder no Brasil, para eles. Ideologia significa comunismo. Comunismo significa ser vermelho. Significa ser perigosamente subversivo. Então a ideologia morreu. É muito simples. Acabou. Acabou. De repente, acabou. A nossa capacidade de ter ideias morreu. Agora, eu acho que certos entendimentos, que são aqueles que o Lula perseguiu a partir, inclusive, da campanha eleitoral que levou à vitória em 2002, com a famigerada carta aos brasileiros. Nesse, o Lula tentou a conciliação. É um sonhador da conciliação. Sem ter percebido que a conciliação no Brasil só é a das elites. Conciliação só entre eles. Não há chance de conciliação. A menor, a menor, a mais pálida chance de conciliação. Por quê? Mas pense em algo que o Lula fez e que realmente figura entre os méritos dele, do governo dele. Ele tirou da miséria 40 milhões de brasileiros. Bravo Lula! Bravo Lula! Bravo Lula! Mas isso não cria consciência, a consciência da cidadania. Esses 40 milhões ao saírem da miséria, da miséria absoluta, da miséria pavorosa, que caracteriza o país que a elite criou, que essa nossa linda elite criou. Um país que mereceria ser o paraíso terrestre. Não há outro igual no mundo, tão favorecido pela natureza, tão determinado para um futuro glorioso. O Brasil não foi, por acaso, o país do futuro, na fala dos estrangeiros. É que ele era realmente. Por um brevíssimo instante ele passou a ser o país do presente e hoje é o país do passado. É isso que está acontecendo no Brasil. E o acordo com essa gente é impossível. Os 40 milhões que saíram da miséria, que mentalidade tinham? Que pensamento tinham? Que desejos acalentavam? Eles queriam ser da casa grande, eles queriam consumir, consumir doidamente. Consciência da cidadania, a percepção da condição a que tinham sido relegados pelos senhores do poder. Nada. Zero. Então, esse é o problema. Por isso que eu acho que o acordo é sempre impossível. É a minha opinião. Eu acho que o Lula tem um poder, digo, um poder de fogo, do qual ele não se dá conta. Ele próprio não se dá conta do que ele pode. Se ele se desse conta, ele teria reagido à marcha do golpe desde a reeleição da Dilma. Desde aquele dia em que ela foi reeleita, ele deveria ter percebido qual era o caminho a seguir. E deveria já ter tomado todas as providências para usar plenamente o seu poder de golpe. E não o fez. Ele não devia ter deixado ela fazer a reeleição? Isso, não tenho a menor dúvida, mas aí entra em jogo uma questão moral que eu respeito muito. Ele não quis, e isso ele me disse mais de uma vez, porque ele é que a tinha escolhido. E que seria uma punhalada intervir de prepotência naquele momento. Agora, não importa. Eu acho que ele cometeu um erro. Eu acho que naquele momento ele poderia entender que o interesse do país indicava exatamente a necessidade de um gesto de prepotência por parte dele. Sim, sem dúvida. Mas não importa. Ao mesmo tempo eu também entendo a resistência moral ao gesto de prepotência. Então, a conclusão que eu tiro de tudo isso é que o Lula, a partir do momento em que deveria ter agido, de fato, para impedir tudo o que depois ocorreu, é o erro maior, é o erro mais grave. Porque ele poderia ter impedido, de fato, com a força que ele tem. E ele não... Mas se não... Deixa eu fazer uma pequena interrupção aqui. Primeiro, para falar que o papel de mediador na mente desses dois é complicado, porque é só praticamente passar o microfone. Mas eu queria... Mas eu queria... Mas eu queria...